Na manhã desta quarta-feira, em Brasília, o prefeito de Cajazeiras, José Aldemir Meireles, cumpria uma agenda administrativa na sede do Ministério da Saúde, quando se sentiu mal. E a informação que familiares me repassaram hoje pela manhã, tão logo a gente recebia o vídeo do prefeito sendo conduzido em uma cadeira de rodas e socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, a informação que familiares me passaram, tão logo essa imagem foi divulgada na internet, é que o prefeito José Aldemir está realizando uma dieta, um tratamento específico para o controle da diabetes e por conta dessa restrição alimentar, por conta de toda essa dieta, na manhã de hoje ele teria se sentido mal. E a informação que os familiares me repassaram é de que o prefeito de Cajazeiras, ele sofreu uma crise de hipoglicemia, por conta da dieta, para exemplificar, para ficar de fácil compreensão, por conta da dieta, por conta da restrição de alguns alimentos, a glicose no corpo do prefeito José Aldemir, ela caiu bruscamente, caiu repentinamente. E aí ele se sentiu mal e precisou ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, em Brasília, foi encaminhado para o atendimento hospitalar e em seguida foi liberado. E aí os familiares me confirmavam na manhã de hoje de que o prefeito de Cajazeiras, José Aldemir, deverá passar nos próximos dias por um check-up na sua saúde, por conta da idade, das dificuldades próprias de saúde, claro, óbvio, por conta da idade e dos problemas que o próprio prefeito já enfrenta na sua saúde, mas a família tranquilizou a todos que o prefeito está bem, está inclusive em Brasília, cumprindo a agenda administrativa e não precisou permanecer internado. Essa foi a informação que a família repassou ao Diário do Sertão na manhã de hoje, depois de uma imagem, um vídeo, inclusive que a gente está reproduzindo agora na TV e nas plataformas digitais, que mostra o prefeito sendo conduzido em uma cadeira de rodas, ele estava na sede do Ministério da Saúde, nós não sabemos precisar o que o prefeito tratava no momento na sede do Ministério da Saúde, ele se sentiu mal e foi preciso ser conduzido em uma cadeira de rodas para receber o atendimento na unidade do SAMU em Brasília.